Lembrar mais uma vez que estão abertas as inscrições, continuam abertas as inscrições para a melhor voz da macro região, muita gente legal já se inscrevendo, então vai ser maravilhoso, dia 14 começa, queria mais uma vez dizer que a TV Picos tem o Instagram, agora que você pode fotografar o que você viu aí na rua, que acha que pode virar notícia, uma pauta, fotografa e já manda para a gente na hora que a gente vai atrás disso, tem também o WhatsApp, eu estou sem o número aqui, mas depois eu já anunciei lá na página do programa, que você pode acompanhar, e estamos também publicando as matérias, as principais matérias dos telejornais da TV Picos, lá no nosso Facebook do programa, estamos colocando as matérias dos telejornais da TV Picos, na nossa página lá, hoje a gente colocou, sobre o açude de Paulistana, sobre a criança que foi morta aqui na cidade de Picos, várias matérias interessantes, porque muita gente que mora fora de Picos, até no sul do país, nos pedia para ir acompanhar as matérias, e nós estamos colocando lá. vamos agora então continuar o programa, trazendo mais uma vez o Grupo Cultural Admo, com mais uma de suas criações, mais uma linda dança aqui no programa, vamos ver. Música 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 fazer é foram vinte e cinco grupos de dança isso piauí ceará olha tinha tanto grupo que eu nem sei dizer na realidade quando a gente tá num evento desse a gente que coordena ele não tem tempo de assistir né que a gente fica muito envolvido e acaba não assistindo mas sei que tinha coreografias belíssimas não é tinha pessoas e aí aqui do piauí e odori tinha dois grupos tinha um grupo adimó e o grupo zundara de alegre de piauí foi você que também que saiu com ele exatamente e não trabalhando com eles lá continuou dando apoio né dando apoio e aí assim o grupo cultural de moda trouxe o primeiro lugar e alegre de trouxe o terceiro legal né eu queria dizer exportando dança né graças a deus eu queria dizer exatamente isso eu 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 vejo esse prêmio não só eu quanto os meus bailarinos como ano a nova fase do do grupo adimó a gente diz que todo ano a gente tem uma temática a gente trabalha uma temática esse ano a gente trabalha tá trabalhando profissionalismo né ou formando o profissional de dança para mostrar para as pessoas principalmente para os pais nossos alunos e mostrar para as pessoas em geral que a dança é uma profissão é uma profissão seríssima uma profissão que exige muito 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 inteligência não é porque não é fácil não é fácil decorar sem coreografias ensaiar e na hora que for dançar a saber então a gente tá aí como eu moro nessa nova fase dizendo que a gente né agora em abril a gente vai estar aí com circuito circuito cultura viva né aí com com vai ser em qual local vai ser na praça do do pcc como fala a praça do junca exatamente então assim a gente já tá aí organizando esse evento vai ser um evento muito grande três dias de evento que dia vai ser vai ser dia 25 26 e 27 de abril certo é uma parceria do grupo cultural de maior com a fundac graças a deus e os pontos de cultura que a gente tá sempre envolvido com os pontos de cultura e agora a gente selou não é essa parceria e quero dizer que isso é sempre pra gente é maravilhoso é sempre bom porque quando a gente diz que a gente trabalha seis anos com dança com um projeto as pessoas não conhece ou muito não levam muito a sério e aí quando a gente chega com um troféu desse não é a gente mostra para as pessoas que é sério sim que existe sem contar nossas duas bailarinas que estão morando lá em teresinha né estão dando trabalho bom trabalho bom que eu digo né despesa boa mas estão lá em teresinha estão se dando muito bem graças a deus mas estão sempre aqui com a gente inclusive participaram do prêmio e já estão aqui de novo ia passar o carnaval já já estão aqui na apresentação mas vão embora domingo e aí só volta para o circuito que a daniela e a na jara e o júnior né que é ex bailarino do grupo de dança do grupo admor que nunca foi ex né tá sempre junto ele também tá aqui em picos vai dar aula amanhã lá no projeto então a gente queria agradecer você queria agradecer o apoio de quem acredita na gente e dizer que também o projeto admor tá lá aberto a gente tá funcionando mano chaga tá lá 24 horas por dia eu até digo que é para ele levar a rede a panela fogão que ele mora mais lá do que em casa né pois obrigado viu zela mais uma vez por trazer essas lindas danças no programa sempre enriquece aqui o nosso programa muito obrigado obrigado a você que a gente pode contar sempre você é um amigo do admor com certeza estou postando hoje lá aquela matéria de vocês do prêmio né tá sendo postado na internet para vocês poderem ver tá bom muito bem aí gente olha vamos curtir não é isso vamos curtir admor tv pics isso obrigado grande abraço muito bem então nós vamos receber aqui no palco agora daniel sullivan elen amorim neemia soares o jaferson verneck gracilio mora e o adnei soza eles fazem parte da banda velha capa de velha capa de oeiras velha capa de oeiras ao vivo no programa velha capa vamos lá oi 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 O Senhor desejável me pique for most people E and every greeting me had in the border like you And those never greeting me had in the border like you Humanos, a world of fallen lost Humanos, a world of fallen lost With you Humanos, a world of fallen lost Humanos, a world of fallen lost A world of fallen lost A world of fallen lost Humanos, a world of fallen lost With you Humanos, a world of fallen lost 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 E um homem que me agradece para você como você Um homem que me agradece para você como você Oh, humana, um homem que me enlouca Humanas, um homem que me enlouca Com você Com você Declado por nós No but three years Long, long, months Muito legal! Banda Velha Cap Ao vivo! Vamos mais um sucesso! Vamos lá! Não se preocupe É um duro É um duro É um duro O donde devemos É um duro Ele confere São diriger Para poder Para poder Para poder Com a Amém. 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 Vem se ao sol desta manhã tão cinza E a tempestade que chega da cor dos teus olhos Castanhos, então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesarem agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens E tão jovens E tão jovens Eu vejo como você Se inscreva no canal Música Oi, só Me dá que me sinto Me dá Me dá Me dá Amém. 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 Me diz qual é a beleza certa Quais são os motivos certos E aonde se esconde os erros Talvez eu não tenha medo Me fale sobre o desejo De querer e não tentar Você não sabe se expressar E atira pra todo lado Acerta quem não queria Olha só, eu confio Eu tenho medo De falar perdida Você pede atenção de uma forma tão imediata Agora talvez eu seja um bom pedestal Eu digo que eu entendo que todo mundo De uma forma que parece que vou aceitar Mas você tirou a máscara E hoje me faz ser raiva Me diz qual é a beleza certa Quais são os motivos certos E aonde se esconde os erros Talvez eu não tenha medo Me fale sobre o desejo De querer e não tentar Você não sabe se expressar E atira pra todo lado Acerta quem não queria Olha só, eu confio Eu tenho medo Eu tenho medo De bala perdida Eu tenho medo 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 É isso aí Muito obrigado Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo